Olá, muito bom dia! Uma ótima terça-feira pra você! Que chuvinha gostosa, né? Pra dormir essa noite. E você, dormiu bem? Descansou? Eu tô um pouco cansadinha porque o lama me deu muito trabalho essa noite. Latiu a noite inteira, não sei o que foi, não me deixou dormir direito. Mas eu espero que você tenha dormido muito bem, porque estamos chegando no fim de ano, todo mundo já esperando 2016. E muitas pessoas já emendaram, já estão de férias, né? Muita gente foi pra praia, muita gente veio da capital e está aqui na nossa região, na casa da avó, na casa da tia. E não tem coisa melhor do que a casa cheia sempre, o ano todo e principalmente nessa época aqui, né? E com a chegada das férias é muito comum o aumento dos casos de crianças envolvidas em acidentes domésticos. E não só as crianças, nós também, os adultos. E a gente vai falar também a respeito de pele, todos os cuidados que a gente tem que ter no verão e o ano todo. Pra quê? Pra que a gente curta muito mais as nossas férias. E por isso, eu estou aqui com a dermatologista, a doutora Joana Tebar Figueira. Bom dia, tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Bom, vamos sentar. Fica à vontade. E aí, a doutora Joana já me falou, tem dois filhos, um de 13 e um de 5. Já estão de férias, já estão curtindo, energia total. Total. Ligados. Ligados. E olha, aqui no interior faz sol todo dia, né, doutora? Diferente da capital, que às vezes tem uma chuvinha, alguns dias mais nublados, né? Aqui, quando eu cheguei, eu já senti a diferença do sol radiante todos os dias, adoro. Só que a gente tem que tomar muito mais cuidado. Não só no verão, acho que aqui no interior, mas o ano todo, não é verdade? Sim, com certeza, o ano todo. E os filtros solares, que realmente é um assunto muito batido, todo mundo fala, todo mundo sabe que tem que usar, mas ao mesmo tempo, não é todo mundo que gosta de usar e que criou o hábito de usar. Não é verdade? De um tempo pra cá que as pessoas falam em usar o filtro todos os dias. Então, é isso mesmo. Diariamente temos que usar o filtro. E qual é o fator? Diariamente o filtro deve ser usado, principalmente pra prevenção de queimadura solar e também a principal prevenção é câncer de pele. O filtro ideal é um filtro acima de um FPS 30, de 30 pra cima. E o ideal é reaplicado, né? Nos dias de calor intenso, piscina, né? E transpiração maior, a cada duas horas é o ideal. Eu tenho muita dúvida. Então, você falou agora, acima de 30. E o 8, o 15, né? Que a gente vê muito, o pessoal leva pra praia, o fator 15 que fala, ah, eu quero passar só o 15 porque eu quero bronzear um pouco. Então, esses fatores, eles quase não protegem. Pra prevenção, pensando em prevenção de câncer de pele, o 30 que é o comprovado que existe... Acima do 30. Acima do 30, é. A mudança de proteção de 30 pra 60 ou pra 90 é pequena, né? Então, ela deve ser indicada um 60, um 70, pra pessoas que têm um fototipo de pele bem mais claro. Então, pessoas claras, de olhos claros, ou pessoas que já tiveram antecedentes de câncer de pele. Certo. E as crianças, normalmente, né? Então, o básico pro dia a dia, o fator 30 tá legal. Tá legal. E não é só você ir na farmácia lá e comprar qualquer fator 30, né? Existe uma grande diferença do filtro solar que você deve usar diariamente, pra aquele filtro solar mais específico e mais oleoso, pra usar no caso de praia ou de piscina, que protege da água, resistente à água. É, o filtro solar, ele deve ser levado em consideração o tipo de pele, né? Então, isso, sempre o ideal é você procurar um dermatologista e pra que ele avalie o seu tipo de pele e indique o melhor filtro solar. Normalmente, os filtros que têm uma cosmética mais elaborada são direcionados pro rosto, né? Pra evitar, principalmente, isso. Ou uma proteção a mais, no caso de manchas, ou um filtro mais específico, no caso de pacientes com pele oleosa ou com acne. Mas, e pro corpo, pode ser um filtro que tem que avaliar o tipo de pele também, mas com uma cosmética pode ser um pouco menos elaborada. Tá, pro corpo a gente não precisa passar todo dia, talvez nos braços, nas mãos, só nas áreas expostas. Colo, né? Colo, pescoço, colo. Que é muito importante, nós mulheres, né? A gente não fala que a gente entrega a idade quando a gente mostra o colo, o pescoço. É uma área muito importante que a gente tem que sempre preservar, não é verdade? Com certeza. E existe uma diferença, por exemplo, do filtro solar? Quanto maior o fator, mais oleoso ele ser, eu já ouvi isso, é mito ou não? Não, é verdade. Pra conseguir um FPS mais alto, normalmente ele tende a ter uma cosmética mais pesada, né? Ser um pouco mais grosso. Mas hoje em dia as tecnologias estão muito avançadas e se consegue filtros mais altos com boa cosmética também pra pessoas de pele oleosa. Certo. O que eu uso é 90, mas eu me dei muito bem com uma determinada marca, né? E eu uso esse 90 todos os dias, né? Independente, não sou tão clarinha, mas já me acostumei até pela textura dele, né? Porque me adaptei, ele não fica oleoso, não fica seco, nada, não mancha, então ele é legal. Então, é uma questão de adaptação também, né? Com certeza. De ir usando e cada um tem o seu... Cada um vai se adaptar. É, às vezes o que é bom pra uma pessoa de pele oleosa, que tá escrito lá, que é pra pele oleosa, que é não comedogênico, né? Comedão é a pré... Os cravinhos, né? Os cravinhos, né? Pode ser bom pra uma pessoa e pra outra não, né? Então, por isso deve-se, às vezes, testar e principalmente a orientação de um profissional capacitado, que eu acho que isso que é o mais importante. A gente falou de filtro solar mais denso, né? Mais grosso. Eu lembro, quando eu era pequena, minha mãe passava hipogloss aqui assim, né? Aquela camada branca de hipogloss que a gente vê só nos comerciais, né? Que hoje em dia todo mundo tira o sarro. Hoje, na minha época não. Na minha época eu usava mesmo pra proteger quando ia, né? Pasta d'água, verdade. Agora me fala, quem tem o bebezinho precisa, não a pasta d'água e nem a hipogloss, óbvio. Sim, o filtro solar. Mas precisa exagerar na quantidade também? Porque eu vejo umas crianças assim, bisuntadas na praia. Precisa passar tudo aquilo pra durar e pra proteger? Não, o mais importante, assim, a quantidade, existe uma quantidade ideal, que é medida por centímetros quadrados da pele. Ele fala assim, uma colher de café, duas colheres de café pro rosto e três de sopa pro corpo. Lógico que isso não é pra uma criança, né? Isso é mais ou menos pra uma pessoa adulta. Crianças com menos de seis meses não devem usar filtro solar, né? Deve ser, deixar, evitar o sol. Seis meses em diante. E que preconiza até os dois anos o uso de filtros físicos, né? Isso são as substâncias químicas usadas, então por isso que existe aquela denominação de filtro infantil. Aquilo é importante, sim, deve ser levado em consideração, não usar qualquer um. Os kids, né? Que eles falam, né? Todos os kids, então, pra isso. Agora, o bebezinho que você falou, acima de seis meses, já pode usar. Abaixo de seis meses, a mamãe tá em casa com o bebê, né? Todo mundo lá, querendo tomar um solzinho. É o sol da manhã e após as quatro da tarde também pra esse bebezinho? Também. Antes das dez e depois das dez e depois das dezesseis. Em média, de cinco a quinze minutos no máximo. Três vezes na semana. Fora isso, evitar a exposição solar. É, lembrando, né, gente, que o sol é nosso amigo. A gente tem que saber usar. A gente é que tem que dosar o quanto tempo tem que ficar. Agora, voltando, falando da praia, né? A pessoa tá lá na praia e realmente perdeu a mão. Quis se bronzear e percebeu que se queimou, né? Chegou em casa, já começou a sentir que tá ardendo, tá ficando vermelho. Exagerou, errou a mão por qualquer motivo. O que fazer, doutora? Eu já ouvi dizer que tem um monte de receita caseira. Colocar leite gelado, compressa de leite gelado pra acalmar a pele. E aí, o que a gente faz? A gente usa aqueles medicamentos pós-sol, que vende na farmácia. É o mais indicado? Ou existe mais alguma coisa pra se fazer pra esse pós? É uma queimadura, né? É, não deixa de ser. É uma queimadura. Compressas geladas, não importa com leite, com água, né? O que importa é o gelado pra diminuir a inflamação que a queimadura é. É, ajuda bastante, tá? Nas áreas. A hidratação da pele, depois, também é muito importante. E esses pós-sol, que normalmente acalmam e dão uma refrescância, né? Uma sensação de refrescância, alivia bastante. Casos muito intensos, até o uso de anti-inflamatórios. Pra aliviar o desconforto e o ardor e dor. Entendi. Tem que tomar, às vezes, algum remedinho pra conseguir, né? Porque todo mundo quer pegar um bronze, né? Mas há uma diferença muito grande, né, doutora? Em tomar um bronze, em ficar com uma cor bonita. E você se queimar no sol. Há uma diferença muito grande. E tem muita gente que faz loucura, né? Faz receita caseira pra ficar bronzeado, Coca-Cola. Já ouviu uns absurdos, assim? Nada disso é indicado. Vamos deixar bem claro, não é? Com certeza. Porque aí a chance de ter uma queimadura com o uso de outras substâncias é bem maior. Ou de você ter uma reação alérgica daquilo com a pele, com a exposição ao sol. E ter uma queimadura ainda pior. Porque essas queimaduras podem até evoluir com bolhas, né? Então, aí passa a ser um caso de queimadura grave. Assim como uma queimadura com fogo ou com água fervendo. Com certeza. Chega disso, hein? Parou? Parou. Tem coisa muito natural pra gente fazer pra pegar um bronzeado gostoso, né? Que é o famoso beta-caroteno existente em diversos alimentos. Que você pode, sim, ingerir pra você conseguir ativar a sua melanina. Tô falando besteira ou não? Então, agora, não adianta eu comer um alimento antes de tomar o sol. Como que funciona? Eu tenho que comer isso sempre ao longo da minha vida, o ano todo, pra conseguir adquirir essa melanina. E quais são esses alimentos, doutora? É, então, principalmente cenoura, beterraba, né? Então, são legumes que são ricos em beta-caroteno. Na verdade, o beta-caroteno, ele faz uma proteção do DNA da célula pelo sol e ajuda também um pouco no bronzeado. Mas não é comendo uma cenoura antes de ir pro sol que vai conseguir esse bronzeado, né? É uma dieta rica em beta-caroteno é que pode ajudar a melhorar o bronzeado. O excesso também, na verdade, acaba dando uma cor alaranjada, né? Pessoas que comem muita cenoura, elas ficam com a palma da mão meio alaranjada. Então, nada em excesso também vai dar muito certo. Mas isso ajuda, até como uma proteção pra pele. Acaba ficando feio, né, depois. E nós fomos pras ruas pra ver quem tem dúvida a respeito do sol, do filtro solar. Olha lá. O Fábio e a família, eles vieram de Recife, estão morando aqui em Rio Preto há um ano, é isso, né, Fábio? Um ano e meio já. Um ano e meio. Um ano e meio e tá aqui passeando com a família nesse calor que é bem diferente. Você pode fazer uma pergunta pra dermatologista? Sim. Eu queria saber se existe alguma diferença ou algum requisito específico pra um protetor solar que se use na piscina e pra um protetor solar que se use pra um lugar desse, por exemplo, que as crianças não vão entrar na água, e não vão tirar a cada 10 minutos, vai estar saindo o protetor solar, porque na piscina é o que acontece. E olha que eles vieram de uma terrinha bem quente, hein? Eles estão preocupados com o filtro solar. Parabéns. E aí, o que fazer nesse caso, doutora? Olha, a diferença principal é em relação... Existe hoje em dia alguns filtros que protegem ou que saem menos com a água, mas todos vão sair com a água, né, então a principal diferença, pode até usar o mesmo protetor, a principal diferença é a reaplicação, né, então no dia a dia você pode reaplicar a cada 4 ou 5 horas, por exemplo, um protetor solar nas áreas expostas, e no caso dos dias muito quentes, em que se transpira mais, ou no caso da piscina, aí o ideal é a reaplicação a cada 2 horas. Então, teria que tirar a criança da piscina, enxugar, reaplicar, esperar de 10 a 15 minutos e voltar para a piscina. O ideal é isso. Ou seja, bastante cuidado, paciência, aplicar com calma, não esquecer de aplicar nos cantinhos, não é? Orelha, nuca, nas dobrinhas, né, dos bebês, porque realmente faz diferença. Agora você falou, né, saiu da piscina, enxugou, foi para tomar o banhinho, a gente tem que mudar o sabonete nessa época do ano para um sabonete um pouco mais hidratante, ou a gente tem que mudar para um sabonete que remova todas as bactérias por causa das micoses e das doenças que aparecem nessa época, doutora? Não, não precisa usar sabonetes que diminuam as bactérias, né, as bactérias que a gente tem na superfície da pele, elas estão ali e vivendo em bem-estar com o nosso organismo, tá? Lógico, se você tiver uma quebra de barreira da pele, um machucado, alguma coisa, e naquela área começar com algum sinal de infecção, aí sim um antisséptico, que é um sabonete que diminui as bactérias, pode ser indicado, mas não como preventivo, tá? O sabonete hidratante, ele pode ajudar, né, nessa época, principalmente se se expor muito ao sol, tudo, mas não substitui o uso do hidratante corporal. Perfeito. E me diga mais uma coisa, eu fico pensando sempre, a gente tá falando sobre o sol, sobre o verão, agora um assunto que a gente não pode deixar de falar de jeito nenhum, né, e aproveitando que você tá aqui, são os repelentes, né, que todo mundo está preocupado nessa época, principalmente por conta da dengue e de todas as outras doenças, né, e a gente sabe que o melhor cuidado é tomar conta dos possíveis criadouros na sua casa, não deixar a água parada e tudo mais, esse é o melhor a se fazer, ok? Feito isso, a gente tem que usar o repelente, mas agora tá todo mundo falando de repelente, eu fui à farmácia e não tem repelente, só tem os mais fraquinhos, né, que eles falam, por que que agora todo mundo virou essa febre de repelente? Faz efeito mesmo? Pode se usar todos os dias? Quando se deve usar? Em criança que realmente passa a mão, põe na boca, passa nos olhos, o que que fazer? É, na verdade, assim, lógico, acho que essa preocupação em tirar os criadouros com certeza é o mais importante, mas hoje em dia, onde a gente não sabe o que acontece na casa do vizinho, ou, né, às vezes tem casas abandonadas, não adianta, o repelente tem que ser usado, realmente tá difícil de encontrar mesmo os repelentes que tem... E passa por cima do protetor? Passa por cima do protetor. Passa o protetor, depois eu passo o repelente. Depois passa o repelente. Tá, tá difícil de encontrar. Tá, tá difícil de encontrar realmente o que tem uma proteção maior, né, que é o, sem nenhum conflito de interesse, o Exposes, que existe comprovação de até 10 horas, né, não quer dizer que... Mas o ideal é aplicar, por exemplo, de manhã e no fim da tarde, né, a gente sabe que o Aedes é um pernilongo que tem um hábito diurno, né, e pica mais durante o dia, então deve-se usar, normalmente são nas áreas expostas, então você coloca a roupa e passa nas áreas que estão expostas o uso do repelente e pode jogá-lo também sobre a roupa, né, mas ele deve ser aplicado com certeza, eu acho que é a principal prevenção hoje em dia. Tá, e para as crianças também, pode aplicar a partir de que idade? A partir de 2 anos. 2 anos. De 6 meses a 2 anos existe um tipo de repelente que pode ser usado, também sem conflito é o da Johnson, mas que ele tem uma duração de 2 horas. Entendi, então quer dizer, para as crianças menorzinhas, realmente o cuidado é não deixar os criadouros e colocar roupinha talvez, colocar... Isso, colocar roupinha, tela, né, o bebezinho é deixar no carrinho, com protetor com tela. Perfeito. A gente está falando de tudo isso, do filtro solar, do repelente, agora eu quero falar também da hidratação, são todas dicas, né, que muita gente já falou em televisão, é uma pauta que todo ano ela aparece, mas por quê? Porque os casos ainda são muito grandes, são muito altos, né, as pessoas não se cuidam tanto como deveriam nessa época, né, às vezes pela pressa aí de curtir, né, o fim de ano, mas tem que tomar cuidado com tudo isso. Outro cuidado interessante que tem que ser levado muito a sério é a hidratação, correto doutora? Correto, com certeza. Principalmente as crianças. Principalmente as crianças. Eu vi uma dica muito interessante de uma mãe falando que ela pica fruta em potinhos, deixa na geladeira e ela oferece para a criança no meio das refeições, ao invés de oferecer um salgadinho, ao invés de oferecer um refrigerante, oferece a água e a frutinha gelada. Eu achei tão bonitinho isso, né, porque é prático, deixa ali perto da criança, ela vai pegando os pedacinhos cortadinhos e vai se hidratando ao longo do dia, não é verdade? É, com certeza. A gente perde muita água, né, nessa época. E, então, tanto a hidratação com água ou sucos naturais ou frutas, né, que são alimentos muito ricos em água, são super importantes para a hidratação, inclusive, da pele, né? Ou seja, um recado geral, usando o filtro solar, se hidratando, cuidando dos horários para pegar o sol, todo mundo pode curtir à vontade as férias, não é, doutora? É, é isso aí. Então, tá bom. Pode ficar aqui mais um pouquinho, só te peço uma licença. Muito obrigada por ter vindo. E eu quero falar com você de lipocartã. Olha, você que quer perder peso, quer ir para a praia, quer ir curtir uma piscina, quer colocar o famoso biquíni, não é verdade? Mas, sem fazer dieta maluca, lipocartã mais cromo vai ajudar você, porque é um suplemento nutricional termogênico de ação potencializada que combina os benefícios do óleo de cártamo com o picolinato de cromo. Ou seja, ele ajuda o organismo na queima da gordura e na definição da musculatura. Ele também equilibra os níveis de colesterol, tem ação antioxidante e atua no metabolismo da glicose, diminuindo a vontade de comer doces e carboidratos. Lipocartã cromo, emagreça com saúde. Você encontra na farmácia mais próxima da sua casa ou em um dos parceiros que aparecem aqui no seu vídeo, como a Droga Silva em Fernandópolis, ok? A dica tá dada, hein? Lipocartã mais cromo, você vai adorar. E no próximo bloco a gente volta falando como prevenir os possíveis acidentes nas férias, tanto para as crianças quanto para nós adultos. Não sai daí, a gente já volta. Olá, SBT e você está de volta. E olha, os dados do Ministério da Saúde apontam que os acidentes ou lesões não intencionais são a principal causa de morte entre as crianças de 1 a 14 anos de idade. Seríssimo! Respondendo por 4.700 óbitos e 125 mil internações por ano. Isso é um índice realmente alarmante, especialmente se a gente levar em conta que mais de 90% dos acidentes poderiam ser evitados. Mais de 90% poderia ser evitado. Olha só, como a medida de prevenção às vezes simples e adequada. E olha, agora a gente vai falar aqui com a tenente, que ela está no estúdio já, que é a Lidiara Lenarduzzi. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia. Por quê? Eu quero conversar com a tenente nada melhor do que ela para falar para a gente como prevenir tudo isso, porque realmente tem jeito, né? Senta, tenente, fique à vontade. Índice muito alto, né? É, bastante alto. Gente, 90% poderia ser evitado. Então, quer dizer, medidas simples às vezes realmente podem ser tomadas dentro de casa, às vezes, para tomar esse cuidado. Isso, a gente acostuma a dizer no Corpo de Bombeiros que até determinada idade os perigos estão dentro de casa. Depois de uma determinada idade os perigos são fora de casa, né? Porque os pequenininhos, eles ainda convivem dentro da nossa casa e os perigos estão ali dentro, né? Então, a gente prima pela prevenção, porém, depois de uma determinada idade eles acabam saindo dos nossos cuidados, do nosso círculo, e aí os perigos são encontrados fora da residência, fora de casa. Então, só muda, na verdade, o foco. Mas a gente tem que sempre estar atento aos riscos que os nossos jovens, os jovens ou os adultos, né? Então, estão sofrendo diariamente. E nessa época do ano, eles aumentam muito? Aumenta bastante. Não só devido ao feriado, né? A gente está numa época de comemoração, teve o Natal, agora o Ano Novo, mas também porque os adolescentes, a criançada, está de férias, né? Então, eles estão mais suscetíveis, estão mais dentro de casa. Então, isso acontece de aumentar o número de acidentes. A gente tem aumentado o número, registrado um número considerável de afogamentos com crianças. Sim, na nossa região. Na nossa região. É uma região quente, é uma região que as pessoas procuram a água para se refrescar, para se divertir. Então, acaba tendo essa procura e acaba tendo esses acidentes no meio líquido que a gente fala, né? Tá. Mas, e são inúmeros a idade, assim. A maioria dos casos, assim, é do que? Na nossa região, nós registramos bastante afogamento em rios. É mesmo? Represas, mas são mais jovens, né? Os jovens, eles são mais suscetíveis, na maioria deles masculinos, né? Porque os homens, eles têm esse espírito mais aventureiro, mais de, né, trapassar o limite, provar algo para si mesmo, ou para os próprios amigos, então, acaba tendo mais a incidência dos jovens masculinos na idade, mais ou menos entre 15 a mais ou menos 25 anos. É uma faixa até que grande, mas é esse mais ou menos o registro que a gente tem. É aquele comportamento de grupo que a gente tem que tomar muito cuidado, não é? Vai para a prainha e aí um fala, não, eu vou pular daqui, não, eu vou pular mais, eu vou pular mais e não se dão conta desse índice. Então, quer dizer que esse índice de acidentes acontece mais fora de casa do que dentro nesse período do ano? Nesse período do ano, sim, né, nós temos o registro, exatamente isso, a gente tem o pessoal que vai, acaba alocando chacras para passar o final de ano, então, esse ano a gente ainda teve o registro de que o feriado, foram feriados prolongados, né, o Natal, acabou coincidindo numa sexta-feira, e o ano novo também vai ser uma sexta-feira, são prolongados, mas ainda há procura por pessoas que permanecem finais de semana. Nós temos a nossa região do Corpo de Bombeiros que atende aqui em Rio Preto, ela vai de Novo Horizonte até Santa Fé do Sul, então é uma região com bastante volume hídrico, nós temos a região, por exemplo, próxima a Catanduva, que tem prainhas, que tem registros, Rio Preto também, nós temos até registros de afogamentos em lagoas próximas de bairros, lagoas pequenas, assim, não tem um volume de água muito grande, mas é o que a gente falou, acaba, nunca usam sistemas de prevenção individual, como coletes, boias, né, embora a gente repetidamente orienta que a utilização desses equipamentos, elas são importantes, elas devem ter, além de estarem usando, eles têm que ser efetivos, né, não adianta eu colocar um colete, ele não estiver bem fixado, uma boia, ela estiver furada, ou então, vou usar a boia de maneira adequada, mas mesmo assim, dificilmente estão utilizando, normalmente estão se aventurando, então, acabam fazendo ingestão de bebida alcoólica, e aí a ingestão de bebida alcoólica acaba agravando, né, mas nós tivemos também registro, por exemplo, de crianças no interior da residência, com os pais presentes, e acabaram sofrendo afogamento. Uma fatalidade que eu acho que deve tirar qualquer pai do sério, com toda certeza, né, porque quando é previsível, é evitável, não é? Eu acho que a gente tem que partir disso, você conseguiu prever ali, você tem que pensar em evitar. Muitas vezes, infelizmente, são fatalidades e acidentes que realmente acontecem. Então, na prainha, pra gente ter esses dois panoramas de afogamento, na prainha, tem muita gente que vai, que bebe, que dorme no carro, né, né, fica lá, passa a noite, dorme lá, leva a criança ou não, até adulto mesmo, tem que tomar cuidado, tem que evitar e tem que levar, então, o colete, ou então, ficar nas áreas ali que são mais permitidas. Isso, nós também temos, assim, por exemplo, casos que as pessoas acreditam conhecer a profundidade e não conhecem, então, nós temos registro de pessoas que afundaram com profundidade pouco superior à cabeça, porque acaba sendo um buraco, a pessoa não sabe nadar, mas ela acredita que conhece a profundidade. Isso, acaba caindo no buraco e se afoga. Pescadores também, a gente tem bastante, a gente diz, é férias, tá calor, né, então, é feriado, o pessoal acaba se aventurando pra pescar também. Certo. Então, a gente tem esse tipo de ocorrência também registrado. E no segundo panorama, que seria dentro de casa com a piscina. Gente, que perigo, a piscina no quintal. Muitas casas aqui tem a piscina, né? Tem, tem piscina. Não é só um luxo, não, né? É quase uma necessidade por causa do calor aqui da região. Isso, nós temos também... O que fazer, Tenente? Nós temos, assim, o registro de crianças que acabaram se afogando em locais que tinham grade, tinham alambrado, tinham alona de fixação, só que eles não estavam efetivamente com a segurança bem efetiva, né? Então, a criança foi, ultrapassou o alambrado, ultrapassou a cerquinha e acabou levantando a lona e entrando. E aí, a hora que os pais... Embaixo da lona, pior ainda. É, se deram conta, né? A primeira coisa que vem na cabeça, a piscina, o local de risco da residência, né? E acabaram... Acabou se afogando a criança. Então, assim, se tiver piscina em casa, a gente recomenda aqui sempre a utilização de boia, supervisão de um adulto sempre, né? Mas, se colocar cerca, alambrado, qualquer tipo de segurança, que ela esteja efetivamente fixada, que a criança não consiga transpor. Então, tem que estar bem trancado, tem que ser uma altura que ela não consiga pular, tem que ser... Se for a lona, ela tem que estar bem fixada. Eu só lembrando que aquela lona que a gente coloca na piscina, pra proteger de sujeira, ela é até mais prejudicial, porque se a criança cair, ela vai sugar a criança. Se a criança cair, ela não consegue ter qualquer tipo de reação, até na tentativa de tentar salvar, ela não consegue, porque ela fica com os movimentos restritos. Não deixar brinquedo, né? Nada que seja atrativo ali. Pra que ela vá retirar, pra que ela vá tentar pegar. Às vezes, ela acredita que até uma determinada piscina dá pé e depois ela acaba atingindo uma profundidade maior. Então, são cuidados assim. E lembra a criança sempre que o local é perigoso, que ela só pode estar ali com a supervisão de um adulto, né? Porque por mais que tenha orientação, dependendo da idade, a criança não entende, né? E a gente tem que sempre pensar que eles nos surpreendem, né? Positivamente e também nesses casos, né? Talvez fazer teste, não sei, eu pensei nisso. Se eu tivesse um filho, talvez eu faria um teste. De ver a altura dele com a grade. De fazer realmente esse teste ali, pra você não ser surpreendido. Pra ver que realmente ele não consegue pular ali. Porque eles são espertinhos, né? É, e a gente acredita, às vezes, colocando só uma tranca, que ele não vai conseguir ultrapassar porque ele é fraquinho, porque ele é pequenininho. Mas ele vai com jeitinho, um dia ele consegue um pouquinho, outro dia ele consegue, até que ele consegue a mim. Então, é cadeado mesmo. Coloca o cadeado, fecha, esconde a chave, pra que ele não possa achar. Pra que ele não possa transpor essa segurança. A gente coloca a segurança, mas não mantém ela efetiva. Não adianta. A gente também tem casos de ingestão, né? De objetos, que as crianças... Os bebês, principalmente, estão em casa, né? Normalmente, eles ficam na creche ou ficam na escolinha. Agora, período de férias ou então feriado, eles estão dentro de casa. Então, o que pra gente... Pequenos brinquedos. Tudo lá pra cima, né, Tenente? É, a gente fala, você tem que... Pra gente, o que é um sabão em pó, um desinfetante, que é cor de rosa, que é azul, pra ele é algo bem chamativo, né? É um tanone. É, coloca num local maior, que ele não consiga ter acesso. Se for armário, coloca travas no armário, que ele não consiga fechar. Porque essas coisas acontecem sempre que a gente está desligado, né? Você relaxou um pouquinho, ou então aquela velha história, tá tudo muito quieto, deixa eu ver o que tá acontecendo. É verdade, né? É verdade, tem que ter um barulhinho. E nós fomos pras ruas, temos perguntas pra você, vamos ler. E eu estou aqui com a família do Hércules e da Tatiana. Eles têm uma dúvida muito pertinente pra este período de férias, principalmente pra quem tem crianças pequenas e quer levar na piscina. Qual seria a sua dúvida, Tati? É, em relação ao afogamento mesmo. É, os primeiros socorros, os primeiros princípios que a pessoa tem que tomar. Bom, a respeito dos afogamentos a gente já falou, né? Cadeado, cerquinha e uma luna bem colocada, sem nada atrativo e... Equipamento de proteção, né? Boia. A gente sabe que às vezes a criança não quer usar porque é incômodo. Colete salva vidas, mas efetivamente usando. Qualquer eventualidade que a criança tiver, escorregar, pisar num buraco, ela vai estar protegida, né? Individualmente. Mais uma proteção, né? E a gente fala que teve o caso de afogamento, liga o 93, o 90, o 92, qualquer número de emergência de imediato, que vai estar... o órgão que atender, ele vai passar pelo órgão competente, a gente vai estar se deslocando. Entendi. Mesmo enquanto tiver. E às vezes, é isso que eu ia falar, pelo telefone mesmo, vocês já vão dando as dicas do que fazer. Isso, do que fazer, de como fazer, qual o quadro que a criança se apresenta, porque às vezes ela tem um afogamento primário e não um afogamento que ela se encontra inconsciente. Então, a gente vai falando como ela está, o que ela apresenta, verifica, você vai conseguir ver a pulsação, a respiração de determinado jeito, coloca a mão no pescocinho, e a gente vai explicando como fazer, como se posicionar, como a pessoa tem que fazer. Porque a gente lembra que um RCP, às vezes, não muito bem feito, ele é melhor do que não fazer um RCP. Entendi. Então, a gente vai explicando no telefone certinho, liga o 93 e o atendente vai conseguir explicar certinho o que deve ser feito. Perfeito. Agora, me conta uma coisa, tenente. A velha história de que cozinha não é lugar para criança. Não, não. A não ser que você esteja ali do lado dela, cozinhando, fazendo um prato gostoso, se divertindo com total supervisão. Cozinha não é lugar de criança. Minha avó já falava isso e ela estava certa. É. Um dos lugares mais perigosos da casa. É a cozinha, né? Eu lembrei, assim, a gente já falou dos equipamentos de limpeza, né? Porque às vezes as pessoas acabam armazenando na dispensa, nesses locais. Então, lembrando que tá cozinhando, eu tô 100% com atenção, mas é aqueles dois segundos que eu deixei de prestar atenção que a criança vai lá. Eu mesma, quando era pequena, puxei uma leiteira de leite fervendo com a minha mãe e acabou queimando toda a parte do corpo. Acho que por ser criancinha, a recuperação foi muito boa. Mas é o mesmo, foi cinco segundos, aquela parte, você vai pegar a panela e vai virar e a criança... Então, o ideal é que não deixe a criança lá, que ela permaneça com supervisão, mas que a gente... Às vezes a gente não percebe, ela vai lá e assona uma botoeira do fogão, assim, que a gente perceba. E vai ter um vazamento de GLP na residência. Então, tem facas, né? Às vezes a criança consegue acessar a gaveta da faca e consegue retirar a faca. Então, assim, é um local que tenha bastante risco. O ideal é que a criança tenha um local onde ela costumeiramente permanece na casa e ela saiba que ali é o local dela brincar, que ali é seguro pra ela brincar. E que os outros lugares, apesar de serem bem atrativos, não são seguros pra ela brincar. Que ela se acostume àquele ambiente. E naquele ambiente, a gente faça a proteção adequada de proteção de tomadas, de quinas, né? Porque a gente tem crianças, como a gente disse no começo, o perigo tá dentro de casa até determinada idade. Então, proteção de tomada, proteção de quinas, pra que a criança não tenha esses problemas dentro de casa. E que ali naquele ambiente ela se sinta segura. Talvez uma proteção de solo, até... Pra ela ficar ali e saber que tem lugares proibidos dentro de casa, né? Tem que ter limite, né, tenente? Poxa, dentro de casa também, pro próprio bem de todos. Agora, eu tava falando das pequenas peças, os brinquedinhos, né? Que nessa época ficam ali, às vezes, espalhados. E aquilo que a gente disse, nem todo mundo está com a criança o tempo todo em casa. Agora, nas férias, de repente, as crianças estão em casa. E não só a sua, mas os amiguinhos, os primos, na casa da avó. As mães vão lá pra cozinha e aquela velha história, né? De passar as festas em família e as crianças ficam ali brincando. Engasgou, ingeriu, percebeu que tá engasgada a criança, tanto com uma bala ou quanto com um carrinho pequenininho. O que fazer naquele momento? Existe alguma coisa ou vai sair correndo ou ligar pra vocês? Na verdade, o que a gente orienta é ligar 193, porque, da mesma forma, a gente vai tentar explicar como fazer o procedimento. Mas o ideal é que vire a criança de costas, posicione ela no seu braço, numa posição rígida, pode apoiar na perna, e dê tamponamentos na região da escápula, que seria essa região das costas do ombro. Mas não seriam tapas, assim, leves. São um pouco rígidos, né? Nada que vá prejudicar a criança, mas também não são muito leves, porque não vai efetivar. E que ela esteja numa posição contrária à gravidade, né? Porque como é um objetinho sólido, e permaneça a boquinha aberta. Então, a gente consegue tentar segurar o pescocinho dela com a boca aberta e fazer. E no momento que tá tentando fazer essas manobras, ligar o 193, porque a gente vai tentar acalmar, vai tentar explicar, só que a viatura já vai estar deslocando. Lembrando que a criança que ela tem um quadro de ingestão de qualquer coisa, de leite, de objeto, ela tem que ser socorrida. Ela é obrigatória, não adianta, ah, acabou, ela desengasgou, não, não precisa mais. Normalmente, a viatura vai até o local e vai levar ela. Porque a gente não sabe se ela vai ter algum desdobramento na via aérea, se ficou algum objetinho, às vezes saiu o objeto maior, mas ficou algum resquício nas vias aéreas dela. Então, ela vai ser socorrida. É ideal que ela vá para o pronto-socorro, que ela permaneça um tempinho sobre observação, só para depois ela retornar. Só para estar tudo bem mesmo, né? Então, vamos lá, gente. Vamos cuidar da criançada. Dá atenção, olhos abertos, ouvidos abertos, porque, olha, ninguém quer estragar o Natal, né? Que já foi, mas o fim de ano de ninguém. As festas, todo mundo está alegre, feliz, em família. Então, que continue assim. Então, ó, vamos ficar sempre ligado nas nossas crianças. Tem muito mais para a gente conversar, porque os riscos estão nos lugares que você menos imagina. A gente já volta. SBT e você está de volta. Seja muito bem-vindo. Hoje o assunto aqui é o seguinte, prevenir os possíveis acidentes nas férias, com nós e também com as crianças. E agora, antes da gente continuar, vou dar um pulinho nos estúdios de Arassatuba, porque eu quero saber o que vai ter no nosso jornal de hoje, primeira edição. Bom dia, Marcelo. Oi, Mira, muito bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando aqui o nosso SBT e você. Esse tema é muito pertinente, viu, Mira, para esse momento, que até tem mostrado aqui no jornal vários casos de afogamento envolvendo crianças. Então, é muito importante os pais receberem essas dicas aí, passadas pela tenente, porque tem que realmente redobrar a atenção, senão a coisa fica bastante complicada, né? Não, realmente, não é da boca para fora que a gente fala, não. E eu acho que nunca é demais reforçar onde estão os perigos, não é verdade? Porque nessa correria, muitas vezes, a gente passa despercebido uma coisa ou outra e aí pode causar um acidente sério. Com certeza. Tem até um caso interessante aqui na região de Arassatuba. Um inventor criou um airbag para a piscina, que ele consegue ali identificar com alguns dispositivos. Quando uma criança cai na água, uma boia automaticamente infla e coloca a criança na superfície, evitando que ela se afogue. É bem bacana e deve ir para o mercado aí no fim do ano que vem. Então, todo mundo pode ter uma alternativa em breve para esse tipo de segurança para as crianças. Nossa, excelente, excelente. Tem aqueles alarmes, né, que a gente já coloca, mas falam que não funciona muito, porque às vezes passa um sapinho ou qualquer bichinho e ele dispara, né, e a gente assusta. Mas esse daí é uma invenção muito útil mesmo. E o nosso jornal de hoje, quais são os destaques, Marcelo? Bom, Miriam, a gente vai falar de um caso de racismo que foi parar na polícia. Uma empresária de 39 anos foi presa depois de chamar uma balconista de 30 anos de macaca. O caso foi em Arasatuba. A empresária ainda tentou agredir a vítima antes da polícia ser chamada. E olha, pessoal, essa teria sido a segunda vez que essa mulher foi agredida pela empresária, que é a ex-patroa. Após ouvir testemunhas, a empresária racista foi presa em flagrante por injúria racial e também foi levada até a delegacia. Quando chegou lá, ela prestou depoimento e o que aconteceu depois dela conversar com o delegado, eu conto pra você aí de casa no nosso SBT interior. E outro destaque do nosso jornal é a venda da Samar, que é a empresa que cuida dos serviços de água e esgoto de Arasatuba. O CAD autorizou a venda da empresa para uma concessionária coreana. A partir do ano que vem, pessoal, o grupo estrangeiro deve assumir as operações da Samar. Os valores dessa negociação ainda não foram divulgados. O que se sabe é que essa empresa coreana vai receber uma herança, olha, marcada por inúmeras reclamações dos clientes. Isso sem falar em um problema que é muito comum na cidade, que são os vazamentos na tubulação. Então, essa empresa aí vai receber um problema muito grande a partir de 2016. E a gente vai trazer ainda orientações importantes para quem não aguenta mais ser incomodado por ligações de empresas oferecendo serviços. Até existe ali uma determinação que dá o direito do consumidor de escolher se quer ou não receber as ligações dos operadores de telemarketing. Mas ainda tem muita gente que não sabe que pode acabar com esse incômodo. E dependendo do horário que eles ligam para oferecer os serviços para a gente, acaba atrapalhando bastante o que a gente está fazendo. Eu, inclusive, recebi uma ligação agora há pouco, antes de vir para o ar, de uma operadora de telefonia oferecendo outro pacote de serviços. E eles, às vezes, nem perguntam se a gente pode falar. Começam ali a dar as informações e acabam atrapalhando bastante, né, Mira? Com certeza, Marcelo. E, às vezes, muito despreparados, né? Às vezes, até a falta de educação já não dá vontade de conversar com a pessoa. Tem gente muito boa, mas também tem gente que não sabe o horário, não sabe entender que está ligando para alguém. Aquilo não é uma máquina ali, um número atrás do outro. São pessoas que estão do outro lado que têm a sua vida, a sua rotina. Pois é, eles acabam ali lendo as informações que estão ali no computador. De uma única vez, acabam nem conseguindo. A gente não consegue interrompê-los nesse momento. Então, é realmente muito complicado. Então, as dicas são bem legais para você que está em casa. Vale a pena acompanhar e colocar esse seu direito em prática para evitar problemas, principalmente no fim do ano, que aumentam bastante as ligações para as pessoas que estão em casa. Combinado, Mira? Meio dia eu volto com outros destaques da região. Combinado, Marcelo. Imperdível. Jornal, como sempre. Bom jornal para vocês aí, todos de Aracatubo. Ok? Tchau, tchau. Tchau, obrigado. E agora eu quero falar com você a respeito de ômega ativa. Você está buscando mais energia, mais disposição, quer dar um up na sua vida em 2016? Está aqui, ele vai te ajudar. Sabe por que é um suplemento nutricional inovador? Porque ele reúne os benefícios do ômega 3 com mais 21 vitaminas e minerais que são fundamentais no equilíbrio nutricional para uma vida bem mais saudável. Ele proporciona um efeito revigorante que aumenta a capacidade física e mental. também ajuda na memória, no coração, na imunidade. Diminui o estresse, o cansaço. Está fácil, hein? Uma vida melhor em 2016 com a ajuda de Omega Tive. Você encontra na farmácia mais próxima ou em um dos parceiros que aparecem sempre no seu vídeo. Ok? Agora vamos lá, vamos cuidar das nossas férias, da nossa viagem, para que tudo corra bem, para que os acidentes passem longe da gente. Eu estou aqui com a tenente e ela vai falar com a gente agora o seguinte. A gente começou a falar no outro bloco, mas a gente não finalizou. A criança que ingere algum produto, o que fazer nessa hora? Provocar o vômito ou ir correndo para o hospital? Correndo para o hospital. Não provocar o vômito, não fazer ingerir água, leite, qualquer objeto. Leva direto para o hospital, não tenta provocar o vômito, não tenta passar, falar, não, não, melhorou, melhorou. Come alguma coisinha que passa. Está doendo a barriguinha? Não. Direto para o hospital. Pode ligar para o 9-3, falar, ela ingeriu, leva o produto. É isso que eu ia falar, bom, levar para saber o que foi ingerido. Leva o produto, se necessário. Leva lá, leva com a embalagem, não adianta levar um pouquinho. Leva a embalagem. Se a criança ingeriu tudo, leva o rótulo vazio, para a gente saber o que efetivamente a gente poder passar para a equipe médica, qual foi o produto ingerido e a equipe médica saber qual as providências que vai ter que tomar. Se vai fazer realmente mal para o organismo, se não vai fazer, se vai ter que ficar em observação, se não vai ter que ficar. Mas não provocar o vômito, não ingere nada, não comer nada. É isso aí. E nas ruas tem mais perguntas para a gente. Vamos ver, Tenente. Bom, e eu estou aqui com a Daniela Vaz. Ela tem três crianças que estão aqui brincando, na represa, uma tarde gostosa. E ela é uma mãe bem prevenida quando sai assim nas férias. Muito prevenida, né? Quem tem três filhos tem que sair com a prevenção. Então, eu tenho o meu kit sobrevivência nas férias, quando eu saio. Então, eu sempre procuro ser prevenida, atenciosa nas brincadeiras, né? Eu tenho essa consciência porque eu sou educadora física e eu sei da importância que as mães precisam ter, ser muito atentas porque é nessas férias que sempre acontecem os acidentes, né? Então... Exatamente. E por isso, e mesmo com toda essa prevenção, a Dani tem uma dúvida. Eu tenho. Quando eles caem e batem a cabeça, qual o primeiro procedimento que a mãe deve tomar? Porque geralmente é o desespero, né? Então, eu sei que é manter a calma, mas eu gostaria de saber realmente o que fazer. É isso aí. A gente só escuta aquele barulhinho, né? O tuc, bateu a cabeça. Correria e aí, tenente? É, na verdade, a gente tem aquelas lendas, né? Ah, não posso deixar a criança dormir. Tem que... O hospital seria de imediato, dependendo da queda, mas assim, a observação dos pais. Então, viu que a criança, depois de bater a cabeça, apresentou vômito, apresentou tontura. A gente fala pra não deixar dormir, por quê? Não é porque, ah, o dormir atrapalha. É porque o dormir, você não vai perceber os dobramentos que a criança vai ter. Então, se ela, por exemplo, se ela poderia apresentar uma certa tontura, poderia apresentar o vômito, poderia se queixar, se ela dormir após, a gente não vai conseguir acompanhar esse desdobramento da criança, né? Existem quedas, existem situações que a gente, de imediato, já enxerga que tem que ser socorrido pelo hospital. Às vezes, não é nem o desespero da mãe, é a necessidade mesmo, dependendo da certa altura, né? Então, se a criança bateu a cabeça logo em seguida, ela apresentou uma certa ânsia, vômito, né? Quadro de sonolência, exagerado, ou então, de repente, ela começa a ter problemas de uma certa coordenaçãozinha logo em seguida, de imediato pro hospital. Pode ligar o 93, a gente vai socorrer a queda, vai passar pra equipe de emergência que ela sofreu a queda e que esses desdobramentos é posterior à queda. Dependendo do grau de inchaço que teve, tem algumas situações que é de imediato, a gente percebe, já começa a dar o edema, já começa a dar o inchaço, mas manter a calma, como ela disse, ela mesma disse, e acompanhar o desdobramento que a criança vai ter logo em seguida. Perfeito. E falando em queda, que você disse agora, nós adultos também, né, temos que nos cuidar nessa época e tem aquela velha história que tá de férias, vou subir no telhado, vou limpar o telhado, eu vou limpar não sei aonde, eu vou pro porão, eu vou... Quais são os riscos que a gente mais corre nessa época que a gente quer inventar aí? A gente lembra que é o período chuvoso, né, de dezembro e janeiro, são os períodos, assim, de maior incidência de chuva, então o telhado tá escorregadinho, né, os, 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 os locais foras da residência também estão escorregadinhos, então assim, se for um local de altura, é, procurar uma certa fixação, né, a gente ter esse equipamento de proteção pra que gere uma fixação, de, é, visa mesmo a cadeirinha, né, uma amarração com uma corda, chamar um profissional que vá fazer isso, que tenha essa segurança, que já tenha esse treinamento, a gente atende também bastante profissionais que acabam não utilizando esse tipo de proteção e acabam se aventurando, mas o de primeira viagem é pior ainda, porque a gente acredita que a nossa casa é um ambiente seguro, né, e acaba exagerando, então, é, se, se acabar sofrendo a queda, da lesão, não tentar levantar, de forma nenhuma, né, caiu do telhado, não vou tentar levantar, eu posso estar piorando a minha lesão, aciona o serviço de emergência, 93 ou 90, e, evitar, na verdade, o que a gente pede é pra evitar essa situação, vou mexer na antena, vou, vou fazer manutenção, a gente também tem casos que as pessoas acabam prendendo membros em maquinário, porque vai fazer a manutenção, acaba sofrendo um choque porque ou não tem o aterramento adequado, ou não desligou, esqueceu de desligar o quadro de energia, então, assim, o profissional seria o mais ideal, mas se não vai fazer, se cercar de que tomou todos os cuidados, se vai subir no local elevado, fazer a proteção, lembrando que escadas, a gente nunca sobe escadas sozinha, a gente tem que sempre subir escada em dois, um, pra segurar a escada, se ela não tiver devidamente alcorada, amarrada, a gente tem que ter essa segurança, nós do corpo de bombeiro, por exemplo, vamos subir numa escada em um só, tem sempre que ter um embaixo e um subir na escada, exatamente pra evitar que ela escorregue, pra evitar que ela se mexa no momento de, que eu vou transpor, vou subir no telhado, ela acaba caindo, então, sempre em dois, ou ela devidamente amarrada, ancorada, colocado calço na escada, então, se cercar, né, de cuidados que possam evitar. A bendita prevenção, não tem jeito, né? Não, não tem jeito. Então, ó, fique atento. Daqui a pouco a gente volta pra falar sobre o escorpião e também outros insetos, como a gente tem que cuidar pra eles não chegarem perto das nossas crianças. A gente já volta. Vamos curtir o nosso fim de ano livre dos perigos? Eu estou conversando com a tenente Lidiar aqui a respeito de tudo que a gente tem que tomar cuidado com as crianças e com a gente mesmo. agora o escorpião. Eu cheguei aqui em Rio Preto morrendo de medo dele. E aí, o que a gente faz pra espantar ou se infelizmente aconteceu, né, de levar uma picada? O que fazer, tenente? É, o escorpião, na verdade, ele, como qualquer animal, ele vai atrás de alimento, né? Então, os insetos, a barata principalmente, né? Então, a gente já está vendo muitas empresas detetizando, a gente tem essa prática quando o pessoal vai detetizar ou vai fazer algum trabalho, eles acabam avisando o corpo de bombeiros. Então, a gente vê que aumentou muito a detetização em casas, em indústrias, né? Evitar o entulho, porque ele busca, né, entulhos, tijolo, principalmente de construção perto ou de casa ou então no quintal de casa. Só que as maiores vítimas do escorpião, elas são as crianças. Nós adultos, a gente ainda tem uma reação, a gente, o nosso corpo consegue combater, mas o corpinho da criança, não. E o problema do escorpião é que quando a criança acaba sendo picada, ela não enxerga que ela foi picada, por um escorpião. Ela acaba achando que é uma madeirinha que bateu ou então uma pedrinha que... A dor não incomoda? Incomoda, mas no ato da picada, não, ela vai achar que foi um araminho que enfiou, foi alguma coisa. E ela vai começar a perceber quando já tiver os desdobramentos do escorpião. Então, a prevenção de não deixar o material no quintal de casa, ela é crucial para que não ocorra. Porque a gente só vai perceber que realmente foi uma picada de escorpião quando ela já estiver apresentando reações no corpinho dela. Então, o local já vai estar... A primeira reação que a mãe deve... A dor no local. A dor no local, porque depois ela vai ter outras reações, mas a dor no local ela é primordial. Então, não adianta chegar a criança e falar que está doendo, que bateu, ah, daqui a pouquinho passa. Não, fica atento com aquela picada, porque normalmente eles não acham que foram picados, acham que enfiou uma ferpinha, um espinhozinho, machucou, dói. Aí que mora o perigo, então vamos lá, olha o alerta. ficar bem atento, assim, a criança reclamou, estava brincando no quintal, teve esse episódio, fica bem alerta, às vezes... E aí fazer o quê? Viu lá o primeiro sintoma? A mãe... Tem uma manchinha no local, no hospital direto, para que possa tomar. Tem que fazer nada no lugar, nada, não dá nada para a criança tomar, não faz torquete, não faz nada. O que a gente chama de peçonheta, que seria que tem aranha, cobra, o veneno, ele vai de imediato para a corrente sanguínea, então não tem, assim, tem aquela máxima de chupar o veneno da cobra, de, ah, vou fazer xixi na picada da cobra, ou da aranha, não. É questão de segundos ela já está na corrente sanguínea, então não vai fazer diferença você chupar, você jogar alguma coisa, não vai fazer a mínima diferença. É o hospital para que ela possa tomar o soro, que possa combater, principalmente as crianças, que o organismo ainda não tem essa reação que o nosso organismo adulto tem. Tenente, é tudo baseado na prevenção, tudo prevenção. Tudo, do começo ao fim do programa a gente está falando disso, e nunca é demais falar. E agora no intervalo, a tenente Jara me alertou o seguinte, ingestão de bebida alcoólica, é outro ponto que a gente bate, mas que no fim do ano todo mundo abusa. Agora, o índice de abusos dos jovens, meninos principalmente, e guiando, aumenta muito. Ela falou, quero dar um recado para esse pessoal, porque esse está sendo um índice que só vem crescer. É, no município de Rio Preto a gente tem bastante, um índice bem alto, na região de Rio Preto aqui, de acidente de trânsito, e nessa época do ano aumenta. Lembrando que assim, os acidentes que acontecem nas cidades, eles são acidentes que provocam lesão. Então, eles vão lesionar alguma parte do corpo, mas eles acabam não sendo tão fatais quanto os acidentes na estrada. Só que nessa época acontece, o pessoal bebe, vai pegar a estrada, porque está viajando, está num rancho, está distante da cidade, e acaba pegando a estrada ou com sono, ou ingestão de bebida, principalmente. E a ingestão de bebida diminui o reflexo, né? A ingestão de bebida, ela também está ligada ao índice de afogamento, que a gente aumenta nessa época. Beber e pescar? Beber e pescar, beber e nadar, nem pensar. O nosso reflexo está totalmente prejudicado por causa da ingestão da bebida. Então, a gente perde a atenção, a gente fica mais corajoso, né? Exatamente. Então, evitar. Perde a noção, né? Acho que a única coisa que combina com a bebida no fim do ano é o sofá. É, o sofá. Porque ali você não corre risco, né? E a moderação, né? Você só encosta, dorme e fica ali, não corre risco. E com certeza toda a moderação, né? Não exagerar. Porque muita gente abusa. Principalmente os jovens, né? Pra quê, né? Pra quê? Às vezes aí é um fim de ano que estraga a família toda, estraga o seu final de ano por conta de uma bobeira. Eles se empolgam muito, né? Quando a gente vai atender uma ocorrência e acaba tendo uma fatalidade nessa época do ano a gente começa a se questionar o final de ano da família que vai receber a situação, né? A gente sempre chega como ouvido porque a gente fala, gente, como vai ser o Natal ou o final de ano dessa família agora? E vai ser lembrado por muitos e muitos anos. Então, por isso que a gente prima pela prevenção. Ah, o que fazer depois? Vamos pensar no que fazer antes pra gente não ter que pensar no que fazer depois, né? Pra quê passar por tudo isso se você pode sim se prevenir? É lógico que fatalidades, acidentes acontecem, mas com certeza eles vão diminuir muito se a gente tiver alerta na maneira de prevenir tudo isso. Vamos deixar os telefones do corpo de bombeiro, anota aí, grava na cabeça certinho porque toda hora você tem que ter ele por perto porque se caso acontecer quanto mais rápido chamar, melhor. O telefone de emergência nosso é o 93, né? Só que é o que eu falei, na hora do desespero às vezes a pessoa não lembra. Então ligou o 93, ligou o 92, ligou o 90, os órgãos que atenderem não foram de responsabilidade deles, eles vão triar e vão repassar para o corpo de bombeiros. E o nosso telefone administrativo é o 32, o 17, né? 3211-8870, setor de comunicação social. Isso seria para alguma dúvida, se precisar de alguma informação, se quiser alguma dica de prevenção, o que fazer, o que não fazer, mas o telefone nosso de emergência mesmo, 193, mas pode ser acionado por qualquer serviço de emergência, a gente vai ser acionado indiretamente. É isso aí. Tenente Lidiara, muito obrigada por ter vindo. Obrigada aí, eu adorei conhecê-la. A profissão do corpo de bombeiros é admirada por todos, uma das profissões mais queridas. SBT Interior tem o total respeito por todos vocês que estão sempre do nosso lado, nos momentos mais difíceis, salvando vidas aí, muitas vezes em silêncio, não é? E levando para casa toda essa coragem de um dia após o outro sem saber o que vai acontecer, não é? Que Deus abençoe muito todos vocês, viu? A gente agradece a oportunidade da imprensa de a gente poder passar essa prevenção. Casa está aberta. Porque a gente pede que a gente prima que a gente não seja acionado, a gente treina e faz o treinamento adequado para que a gente preste um bom atendimento. Mas o que a gente ora todos os dias de manhã ao semisserviço é que a gente não seja acionado. Porque alguém vai estar debilitado, alguém vai estar acionado. Com toda certeza. Então tá bom, então vamos nos prevenir, ok? Amanhã tem mais SBT e você fique com Deus. Um beijo, fique também com o Jornal, Primeira Edição. Até mais. Um novo dia nasceu Tempo passou Nosso amor só cresceu Me sinto no céu Mudou meu astral Parece carnaval Waiting for you Waiting for you Me sinto no céu